Começou o jogo, rapaziada, não tem como... É isso, porra. Olha lá, aí que céu, porra. Mano, tá um som de campainha. Bagulho aí que céu, caralho. Um som de campainha... Campainha não, viu? Virou o bicho aqui, olha lá, é uma PNG. Ah, achei sensibilidade. Esse jogo aqui dá pra pagar 50 centavos. Nossa, eu prefiro comer um dogão que me dá diarreia do lado do Mackenzie do que jogar... Eu quero saber cadê você aí, sensibilidade do Mackenzie. Não sei, velho. É tudo igual, caralho. Eu tô do lado fora do... Esse barulho... Tá me irritando tanto. Não vou ler, não vou ler, não sei ler, não. Homem que é homem não sabe ler, não. Que mané ler, o que? Aqui é o Bolsonaro, porra. Meu Deus do céu, que... Agora aqui, ó, vou dar uma dica, é o Puzzle. Ah, legal, tem Puzzle nesse jogo. Tem o quê? Puzzle. Puzzle, o que é isso? Puzzle, o imbecil. Ah, é o elevador. Foda-se, só apertar qualquer merda. Então, Elidio, eu vou ficar aqui esperando e comendo um pastel, aqui. Vou apertar qualquer merda, até aí. Vocês têm que decifrar o código aí, porque é um código de quatro dígitos, mano. Um, três, quatro, dois, um, três, quatro, dois, um, três, quatro, dois, certeza. Dois, quatro, três, um. Quem não tá aqui, mamou. Não é. Calma, mano, vocês têm que entender o poder da matemática. Ó, aqui, ó. Um, 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 um. Um, um, dois. Não, 24, 31. 24, 31. Vem cá, vem cá. Ah, meu pau. Isso foi feito pra gente ficar quebrando a cabeça aqui e não reembolsar o jogo. Oito, quatro, nove. Nove, oito, quatro, nove. Vem cá. Vem cá, vem cá. Peraí, peraí, peraí. Eu tô chegando. Vai. Nove. Oito. Quatro. Não dá pra apertar o nove de novo. Beleza. Mano, isso daqui foi feito pra gente não reembolsar o jogo, velho. Fica travado. Foi mesmo. É, não tem bicho nenhum, o negócio é que... Rapaziada, vamos aí, vai. Vamos aí, vamos aí. Eu falo, eu falo. Não, não, calma a boca. Se foda, se falar, eu nem jogo mais. Caralho, rapaziada, é tão simples. Posso dar uma dica? Não, não, eu vou tentar solucionar aí o número do outro. O Toninho já tá fazendo a derivada, já. Agressão linear. O Toninho já tá fazendo a ingressão linear. É, eu vou ter a ingressão linear. Mano, é o seguinte. É, não tem número negativo, então minha teoria tá errada, já. Minha teoria tá errada. Caralho, rapaziada. Como que vocês passaram do ensino médio, porra? Não, 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 não. 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 Qual que é o número respectivo do outro lado? Oito, sete, um, oito, sete, um, quatro. Vai, porra. Mano. Tchau, rapaz. Vai ficar lá até resolver o enigma. Vai ter que se... Ninguém fala. Caralho, outro backroom, mano. Aham, lê uma nota aí. Caralho, olha pra mim, olha pra mim. Eu não vou, eu não... Gabo, eu não quero ler, eu quero jogar. Tem bateria? Não, se tiver bateria, eu juro por Deus que eu reembolso o jogo agora. Eu tenho reembolso. Olha a animação que ele ficou agora, que lindo. Se você faz bateria, eu reembolso o jogo agora. Não, deve ter bateria, a fome do personagem, vamos lá. É lógico. Nossa, o pulso do meu carinha tá meio quebrado. É, então, né? Tá meio torto. Aham, ele malha. Mas não dá nada? O que tem no armário aí? Ó, peguei pilula de ansiedade, tio. Eu tô precisando realmente. É pilula de ansiedade. Você toma se fica... É pilula de ansiedade. É pilula de ansiedade. Agora você tem. Comparado, comparado, comparado. O que que eu tô fazendo? Ah, que partida eu tô fazendo. E essa barra? Eita, que é isso, velho? Ih, ó, renderizou o jogo, Gabuí. Como é que fica? Não, é assim mesmo. Não é, né? E quer dizer luz vermelha, meu amor? Quer dizer bordel. Tá mesmo. Rapazada, acho que o bicho tá ali, tá? É mesmo? Socorre. Parece que tem bombeiro, socorre. Fodeu, vai nem, vai nem, sai, cara. Foda por isso. Meu Deus, ele tá vindo. Eu não consigo correr. É. É. E aí, rapazada, reembolsas? É o reembolsas? Curando os pedaços aqui dos rapazes lá. Ah, velho, já, já, já. Uma coisa pulou na minha cara, é isso que aconteceu, velho. Nossa, que cu de jogo, velho. Você vai ficar parado, Gabuí, vai fazer alguma coisa? Não, peraí, eu tô comendo, peraí. Ah, que bela hora pra comer, né? Mano, eu revivi, graças a Deus, e aí? Ah, moleque, eu acho que tá do meu lado, legal. Susto, velho. Aqui, ó. Não! Não! Ele tá perto, tá, família. Não, ele matou, filho. Acho que ele tá do outro lado dessa parede. Ah, velho, que verme, tio. Vai se foder, velho. Então, a gente já tem todos, né? Quero o pé, o dente, e o que mais? Vamos voltar ao exódia, a orelha? Pau, exódia é foda. O senhor, velho. Mano, se eu entrasse no backroom, essa vida é real, filho. Nossa. Psicídio, psicídio. Eu ia me matar com a lanterna, velho. É? Não, eu ia sair correndo e ia voar de cabeça na parede. Eu ia comer as duas pilhas, no mínimo. É o cachorro. É, vamo, vamo. Ó, tem outro bagulho pra se esconder aqui, hein? Meu Deus, velho. Caralho, corre, 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 corre. Boa. Ah, brincou que eu... Gente, o fone no bolso me achou, tá? Ah, legal, isso aqui não é um lock... Mano, eu tô sem vida, eu não sei se tá próximo. É, acho que ele me perdeu. Não, a gente acabou de recomeçar. Tomar um leite de almôndega aqui. Hum. Cara, não é uma almôndega feia. De amêndoas. Amêndoas, caralho. Almôndega. Não! Não! Ele veio em mim, ele veio em mim, relaxa. Mano, eu tô... Ah, filho da puta! Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Ah, eu vou morrer. Ah, vamo... Vamo namorar... Mano, o fone no bolso é muito bom, velho. Por que fone no bolso? Porque ele faz aquele barulho de dito. Não, porque ele parece um munho de cabo. Ele é um monte de cabo retorcido. Ih, tem... Pílula de arritmia cardíaca. Ai, risados! Caralho! Saiu, né? Achei o olho. Achou o ouro lá, daí. Deixa eu pegar essa... Aonde que tá, Gabu? Tá aqui, ó. Ai, Tony, Tony! Não, não! Meu Deus! Nossa senhora, velho. Então, a gente tem que voltar nos corpos lá, né, mano? É. Você tá lá, marana, nos corpos? A luz tá vermelhaça aqui, velho. Parece uma boate. Ai, corre, Zolinho, corre, corre. Mano, eu queria saber por que é leite de amêndoa. Por que tanta coisa que podia ser, tá ligado? É, acho que o cara fez jogar vegano. Puta, pode crer. Aqui, aqui tem um lixão, tá? Tem um cara comendo outro aqui. Que é, rapaziada? Vocês falaram que eu perdi. Tem uns caras se comendo com a boca ali e tem que achar as válvulas, é isso. Mano, se tem uma coisa que tem um cagaço, velho, é lugar... Estacionamento vazio, velho. Mano, eu lembro que teve uma vez que eu tava no... Palavrão. Eu fui no elevador, aí tipo, eu tinha colocado no meu andar, só que alguém já tinha chamado no subsol, tá ligado? Eu não tinha percebido, eu abriu a porta, dei de cara com o subsolamento assim, vazio, vazio, era de manhã. E não tinha ninguém, isso que é o pior, velho. Acho que o cara chamou dois elevadores ao mesmo tempo e chegou o primeiro. Ele tá vindo em mim. Tony, você sai daí. Ah, marano! Você não deu essa, né, velho? Ah, tio. Pode ser pra lá nenhuma? O bicho tem mim, pode ir lá. Eu fui aqui. É bom que os bichos tenham cego, né, velho? Que você entra mais na frente deles. É, ele tá me... Ai, ele tá me... Ai, ele olha... Ué, cadê o cara que tava aqui? Ai, filha da puta. Você que indo é porque ele tá na minha frente? Ah, eu abri aqui a porta. Ai! Ah, é sério. Ah, mano, é que não dá, velho. Ele foi pra você, não. Foi pra mim. Relaxa, Tony, o cara tá todo junto. Ele foi pra você. É a porta vermelha? Não, vem cá, Tony. Ah, eu tranquei o bicho pra fora. Tranquei o bicho pra fora. É, eu tranquei o bicho pra fora. Quer dizer que ele tá aqui com a gente. Só... Espera, tipo, dá um olé nele aí. Não! Vem, Tony. Vem, Tony. Vem, vem, vem. Ah, ele veio porra nenhuma. Ele veio atrás de mim. Tá com fome? Não, eu vou ver aqui que aparecem os convidados, tá aí. Ué, abre o bicho. Ai! Caralho! A reação do Tony. É bom que você descobriu, né? Ah, eu tranquei ele lá fora. Ele que se foda, cara do caralho. Tá uma mamadinha aqui na rola do fome.